CD, Astra Danadão, volume 3, especial fim de ano. Esse é mais um CD produzido por ele. Lady Alva, só as tops. A gente não sabe como se, por uma vez, A gente tem que perder ramen, A gente tem e sem poder. E uma vez que estamos ali, A gente tem que perder retrasada nesse lugar. A gente tem que perder Yang, A gente tem que perder com a perda, A gente tem que perder seus amigos. Assim como no abdominais para você. Nos tempos marcados de frio. A gente tem que perder e sem poder. É isso, vocês são os anos. A gente tem que perder os meus amigos. Música 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 Astra Danadão, o pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. Música 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 O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempre se destacando por onde passa. O pequeno que vem sempreốt.